Quando a gente vai trabalhar um arpejo, a gente tem que entender que as notas que formam o arpejo seja ele qual for, seja maior, seja menor, seja diminuto, seja aumentado são as notas do acorde a diferença de você tocar um arpejo para tocar um acorde é que você está dando um caráter melódico para isso daí então uma nota não pode soar em cima da outra a gente tem que evitar aquele soar de uma nota soando sobre a outra, a gente não quer isso então, para transformar os arpejos que você está querendo tocar que são originalmente acordes, vamos dizer assim, em arpejos você precisa transformá-los em melodia e para conseguir fazer isso, você primeiro precisa entender que deixar um dedo sobreposto ao outro só vai te prejudicar então vamos pegar um arpejo de Lá menor aquele arpejo comum casa 12 na corda Mi, 8, 10 na corda Si e 9 na corda Sol uma coisa também que eu vejo que atrapalha é o cara levantar muito a mão e deixá-la muito torta assim, já vai ficar uma posição mais difícil de mudar então tenta posicionar de uma forma que o seu dedo fique mais aqui mais para o meio do braço para justamente você consiga ter uma execução mais tranquila são pequenas dicas que vão te ajudar na hora de selecionar os dedos, pense que você tem que articular cada uma das notas então quando você pega esse Lá menor aqui muita gente vai lembrar do Ré menor que a gente tem aqui no grave e vai trazer o dedo para cá e fazer isso aqui e mesmo que o cara tire o dedo vamos dizer assim, fica mais difícil então a minha sugestão é que você pegue esse dedo que está aqui e coloque aqui em cima também então você vai fazer você tirou o dedo daqui enquanto você estava pressionando essa e colocou ela aqui em cima você conseguiu fazer esse movimento assim isso vai fazer com que você consiga executar de uma forma que vai ser praticamente impossível de uma nota estar sobre a outra e você vai fazer com que você consiga executar de uma nota estar sobre a outra e você vai fazer com que você consiga executar de uma nota estar sobre a outra